A rede MS de integração de rádio e televisão inaugurou nessa quarta-feira mais uma rádio em Mato Grosso do Sul, a FM Cidade Ladário Corumbá 88,5. Um novo veículo de comunicação que promete fazer história na capital do Pantanal. No mesmo prédio vai funcionar também a sucursal da TVMS. Foi numa típica noite de calor que os corumbaenses ganharam mais uma emissora de rádio e televisão. A inauguração da FM Cidade Ladário Corumbá e de uma sucursal da TVMS Record foi em frente à centenária Casa Tamandaré, no Porto Geral. Ao lado do presidente da rede MS, Ivan Paes Barbosa, autoridades como o senador Delcídio do Amaral e o governador André Putinelli. A FM 88, que atenderá as cidades de Corumbá e Ladário, pelo seu primor, pelo seu esmero, pela capacidade do grupo Ivan Paes Barbosa, representa uma tranquilidade quanto à difusão do conhecimento, das ideias, da palavra. O fato do grupo Ivan Paes Barbosa disponibilizar essas instalações, além de trazer a televisão, levando a nossa cultura, quer dizer, olhando a questão da descentralização dos programas, por isso incentivando a cultura local. Na cerimônia, o diretor-geral da rede MS, Ulisses Serra Neto, anunciou que o próximo passo do grupo é instalar uma rádio em Ponta Porã, no sul do estado. E a noite também foi de homenagens. A sede da rádio FM Cidade, da TVMS e a torre de transmissão receberam nomes de personalidades corumbaenses, que depois seguiram para o centro de convenções. O sinal gerado do estúdio em Corumbá vai ser enviado até os transmissores em Ladário. Esse sistema é chamado de link. Como existe um desnível muito grande entre as duas cidades, o sinal foi dividido. Ou seja, de Corumbá, ele vai até o Morro do Cristo e do Morro do Cristo vai até o município de Ladário, onde entra nos transmissores e é irradiado para os ouvintes. A reportagem completa da inauguração da rádio FM Cidade Ladário, Corumbá, você confere logo mais no MS Record 2ª edição.